Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso próximo episódio da nossa série Criando uma Empresa Milionária. Faz tempo que eu não faço episódios aqui, né? Mas é por um bom motivo. Esse episódio tá cheio de conteúdo e vamos lá tomar meu cafezinho, porque o conteúdo hoje é pesado, hein? Olha só, se você não viu os episódios anteriores, eu vou deixar no card aqui os episódios dessa série. Pra quem não tá entendendo nada, vai ser a última vez que eu vou explicar. Vocês me conhecem provavelmente pela marca de roupa Koala. Só que no início desse ano eu assinei um contrato super legal, onde eu vendi toda a minha parte que eu tinha na empresa. E aí, depois disso, eu fiquei sem saber o que fazer. Por isso que eu tô criando essa série aqui no YouTube, Criando uma Empresa Milionária do Zero. E você já viu nos episódios anteriores que a nossa loja Angorá deu super certo. A gente faturou quase um milhão de reais já nesse período. Só que também vocês viram que faturamento não quer dizer lucro, né? Olhem os episódios anteriores, porque eu fui totalmente transparente com vocês, explicando exatamente tudo que aconteceu. O fato é que empreender é resolver problemas diariamente. E como lá na Angorá é uma marca de pijamas de frio, lembra que eu falei pra vocês antes de começar a marca aqui, eu sabia que era uma marca sazional, que só iria vender no início ali, no período do inverno? Dito e feito. A gente tava vendendo 50 mil por dia, que vocês viram, né? Nos episódios anteriores, 40, 30 mil por dia. E hoje já caiu bastante, porque é normal, é sazional. E eu sabia disso. Por isso que eu me organizei lá atrás. Eu sabia que esse dia iria chegar. E chegou. O que a gente ganhou de benefício nisso tudo é que a gente fez caixa. Lembra que eu falei lá no início da nossa série, acho que no episódio número 1, que eu iria gastar do meu bolso apenas 5 mil reais nesse projeto? Acabou que eu nem precisei gastar tudo isso e hoje a gente tem um caixa na empresa de quase 100 mil reais pra dar sequência nos projetos. Então, muito bacana mesmo, né? O negócio tá evoluindo e daqui a pouco eu quero que esses 100 mil reais, que é o lucro líquido da empresa, se torne um milhão de reais. Que daí a nossa série vai ter chegado no objetivo final. A gente já quase faturou esses um milhão, mas faturamento não é lucro, né? O que importa é o lucro no bolso. Só o governo, ó, tirou parte desse dinheiro de mim, hein? Imposto, né? Não vou entrar no mérito, né? Mas tem que fazer tudo certo pra dar sequência, pra ter vida longa nas coisas, né? Nesse episódio eu quero falar sobre os principais problemas que eu tive nessa operação que você não pode cometer também. Mas antes de dar uma sequência nesse episódio, eu quero te falar que esse vídeo, essa série e esse canal tem o patrocínio da Nuvem Shopping. Pessoal, a Nuvem Shopping é a maior e melhor plataforma de e-commerce da América Latina. Lá você consegue montar a tua loja virtual e vender pro Brasil inteiro qualquer produto que você queira. Todas as lojas que eu tenho e que eu já tive, eu utilizei e utilizo a Nuvem Shopping, que é realmente a melhor plataforma. Tem planos super baratinhos, planos a partir de R$ 49,90 por mês. Então você consegue começar de forma barata e de forma muito, muito profissional. E olha só, tem mais um benefício. Se você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, você ganha 25% de desconto no plano que você escolheu. E isso vai te ajudar demais, né? Porque no início da tua empresa o principal é você não aumentar muito os seus custos fixos, tá bom? E a Nuvem Shopping tá sempre ajudando a gente aqui no canal, então é muito importante que você vai lá, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e crie a tua loja virtual também, fechou? Agora uma coisa que eu aprendi lá na época da Koala é que existem tipos de problemas. Existem problemas de quando você tá pequeno, quando você tá iniciando e existem problemas de quando você tá grande. Quais são os problemas de quando você tá iniciando? Ah, às vezes você não tem dinheiro pra fornecedor, às vezes você não tem dinheiro pra fazer anúncios, pra escalar o teu projeto. E que realmente, se você não achar a solução disso tudo, você não cresce. Porém, quando você cresce, existem outros tipos de problemas que realmente são problemas onde, por você ter escalado maior, a queda também pode ser muito maior também. Então por isso que tem que ter uma organização e entender como solucionar todos esses problemas. Por exemplo, um dos principais problemas que nós tivemos na Angorá foi a questão da logística. Por nós fazermos dropship, tivemos alguns problemas, obviamente na minoria dos casos, cerca de 5% apenas, que aconteceu alguma coisa. Ou a compra foi extraviada, ou o endereço veio errado e aí teve que voltar o produto, por aí vai. Só que 5% de um número muito grande, igual nós vendemos na Angorá, representa muita gente. Então é um problema muito grande que a gente tem que solucionar. Então desses 3 mil e poucos clientes, em média 5% tiveram algum problema logístico, ou de atraso, ou do produto ter sido extraviado e tudo mais. Só que apesar de nós fazermos tudo certo, a gente dá todo o suporte pra esse cliente, a gente reembolsa quem tem que ser reembolsado, a gente reenvia pra quem quer que seja reenviado, enfim. Apesar de resolvermos o problema do cliente, é muita gente e aí acaba lotando o suporte. Então a gente teve um problema grande demais no suporte da Angorá. Por quê? Além de ter que resolver os problemas de quem já é cliente, nós tínhamos que resolver também dúvidas de quem quer ser cliente. Agora imagina, nós estávamos rodando 20 mil reais por dia de anúncio. Entrava por dia no site da Angorá cerca de 15 mil pessoas. Imagina o tanto de gente que ia no suporte perguntar relacionada ao tamanho, ao tecido, ao não sei o que. Fora quem já era cliente. Então o suporte ficou sobrecarregado. Eu tive que ficar no suporte também o dia inteiro, juntamente com outra pessoa que trabalha comigo. Nós dois o dia inteiro ali no suporte. Isso é ruim, principalmente eu que sou muito a cabeça pensante, né, que traz as estratégias ali pro negócio. Eu não posso ficar o dia inteiro no suporte. Ah, Ian, então por que você não contratou outra pessoa pra dar conta ali do suporte? Lembra o que eu falei no início do vídeo? Essa sacada é importantíssima. No início da tua empresa, foque muito em não ter um custo fixo muito alto. Como eu sabia que a Angorá era momentânea, né, principalmente no inverno, até a gente achar outro produto que venda muito no verão, por exemplo, eu não poderia me comprometer em contratar alguém pra depois de um mês demitir essa pessoa. Não faz sentido, é até falta de respeito com essa pessoa, né. Então eu dei conta ali, fiquei no suporte e isso é um problema, né, um problema muito grande, principalmente pra quem faz dropshipping. Se esse estoque estivesse no Brasil, por exemplo, aqui em Curitiba, pra eu enviar pro meu cliente, eu teria, sei lá, 99% a menos de dor de cabeça no suporte, né, porque ele ia chegar em dois dias ali rapidinho. Fora que eu perdi muita venda por conta de ocasiões especiais. Muito, muito, muito cliente mesmo me mandava mensagem falando, opa, vai ser aniversário da minha esposa daqui três dias. Se eu comprar, vai chegar a tempo, cara, infelizmente a maioria das pessoas que trabalham assim com dropshipping iria falar, não, vai dar sim, pode comprar. Só que eu não trabalho assim, eu gosto muito de trabalhar de forma ética, né, e eu falava, não, não vai chegar, vai chegar daqui uns nove, dez dias. Então eu perdi muita venda por ter sido honesto ali, né, e como eu disse, trabalhar de forma honesta às vezes dá uma atrasada nos teus ganhos, né, mas é a melhor forma possível, eu te garanto, não vai fazer coisa errada porque a vida vai cobrar no futuro. Então, esses são alguns problemas que eu tive muito. Uma coisa que eu não tive problema e que isso foi muito legal foi com trocas e devoluções. Eu puxei os dados ali agora e nós tivemos apenas oito devoluções dentro de três mil e tantos clientes. Por quê? Porque o produto realmente é muito, muito bom. O Angorá é muito bom mesmo. Então, esse foi um problema que nós não tivemos. Ainda bem, graças a Deus deu tudo certo referente ao produto, né. O maior problema mesmo foi a questão de logística, que apesar de termos cumprido o prazo com 95% das pessoas, eventualmente esses outros 5% tiveram algum problema. Só que 5% de muita gente é bastante. Como eu disse, quando você vai crescendo os problemas vão mudando. Mas perfeito, atualizei vocês de como tá a loja, atualizei vocês de quanto dinheiro mais ou menos nós temos no caixa pra dar sequência no projeto. Agora vem a parte 2, lembra? O que eu vou fazer agora? Já que é Angorá, apesar de estar vendendo ainda, mas pô, pra quem vendeu 50 mil por dia, vender mil, dois mil por dia, não dá. A gente tem que dar sequência. E fora que esses dois mil por dia daqui a pouco vai se tornar zero, porque tá cada dia mais ficando quente. Então daqui a pouco, quando realmente o inverno acabar, já era. Angorá vai ter sido encerrada. Mas tudo bem, como eu disse, o importante é você ter o conhecimento. O resto a gente vai testando coisas novas e uma hora vai dar certo. Inclusive, abrindo um parênteses, tá vendo que meu sofá ali tá cheio de roupa? Eu tô renovando meu guarda-roupa 100%. Então eu tô doando algumas roupas ali, algumas eu tô vendendo. Tem muita coisa aqui do bazar do Ian Carson. Olha só, cara, eu saí da coala, entrei na Angorá, agora tô vendendo roupa minha. Roupa não sai de mim, né? Olha só, tanta coisa boa aqui. Só roupa boa mesmo. Aqui meu estilo mudou, eu tô muito mais pro social. Inclusive, rapidinho, vamos abrir um parênteses aqui. Cara, eu sou muito da alfaiataria agora, olha só. Sweaters, camisa social, calça de alfaiataria, olha só. Rapaz, mudei demais o meu estilo. Agora é o seguinte, Ian, já que a Angorá tá pausando, né? O que é que você vai fazer? Lembra que eu falei lá no início dessa série, no episódio número 1, que a Angorá realmente era algo transitório? Que eu queria fazer algo com equity? Algo que todo mundo pudesse utilizar? E galera, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou te falar ainda, porque ainda tá no embrião. A gente tá desenvolvendo aqui dentro da empresa. Só que esse novo projeto vai ser algo incrível. E você vai se beneficiar disso também. Ah, o Ian vai lançar mentoria. Não, nada disso de curso de mentoria, não. É realmente uma empresa, um produto, um serviço, algo que te beneficia. Só que antes disso, antes de eu te falar o que é, eu quero que você faça o seguinte. Pausa esse vídeo agora e comenta aqui embaixo se você tem loja virtual. E se você tiver, qual é o segmento dessa tua loja. E se você não tiver loja, comenta também. Ian, eu não tenho loja, porém eu quero criar uma loja de tal coisa. Comenta aqui, porque vai ser muito importante eu ter essa pesquisa de mercado pra trazer a solução pra você. E o legal é que esse produto que nós estamos criando serve não só pra você que tem loja virtual, mas pra você também que vende infoproduto, pra você que vende encapsulado, pra você que vende absolutamente qualquer coisa na internet. Eu tô muito feliz com isso porque tem a ver com tecnologia. E é algo muito legal porque a escala é muito grande e não depende apenas de uma loja virtual. Por exemplo, da Angora eu tava dependendo apenas dessa loja. Só que o que eu tô fazendo, a Angora vai poder usar, você vai poder usar, o teu amigo vai poder usar, o Brasil inteiro e o mundo inteiro vai poder usar. Isso tá sendo incrível. A gente já tem alguns protótipos, nos próximos episódios eu vou mostrando pra vocês, só que antes eu quero que você responda aqui nos comentários, tá? Você tem loja virtual? Se sim, do quê? Se não, comenta aqui se você quer criar. Mas eu acho que o principal aprendizado que eu tive até aqui nesse, o quê? Dois meses de projeto que a gente tá criando, é que o conhecimento é a principal ferramenta realmente pra você ter sucesso. Olha só, em dois meses de projeto a gente faturou quase um milhão de reais. E vocês viram que eu mostrei os números, mostrei como que nós fizemos, os anúncios e por aí vai. Então, assim, sempre invista em conhecimento, tá? E outra coisa, invista na internet, pessoal. Olha só, eu vendi pra mais de 3.200 clientes, utilizando esse computadorzinho aqui que já tá velho, um pouquinho de café e algumas horas de trabalho aqui. Imagina só o trabalhão que ia ser fazer isso com, sei lá, lojas no Brasil ou produtos ou vendas físicas, né? Não tô falando que venda física não funciona, mas pra você captar um dinheiro grande, de forma mais rápida e mais fácil ficar entre nós, a internet é o poder. Então, atualizações feitas, eu prometo que os próximos episódios eu vou soltar com um tempo menor entre eles, tá? Esse realmente demorou porque eu tava atolado no suporte da Angorá, de verdade. Tinha muita gente. A gente recebia mais de mil mensagens por dia, imagina, tá uma loucura. Deu certo, tô vivo, tô aqui trazendo pra vocês mais um episódio dessa série que tá bombando, fechou? Pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui tudo aquilo que eu pedi, tá? Se você tem ou não loja virtual. Até mais, valeu!